A Chama Olímpica continua passeando pelas cidades francesas. Por onde estamos? Ela continua o revezamento, né, Elisa? E no domingo foi super especial. A Chama Olímpica passeou por Vincennes, na região norte-francesa, bem próxima ali de Paris. E o ponto alto foi a participação da jornalista libanesa Cristina Assi, fotógrafa da agência de notícias France Press. Ela foi ferida por um tanque de Israel durante uma reportagem em outubro do ano passado. São bem emocionantes as imagens. Emocionada, Cristina disse que fazer parte da festa olímpica é a prova de que tudo vale a pena pela vida e que a presença dela nos Jogos Olímpicos é uma homenagem a todos os jornalistas mortos nas guerras dos últimos anos. O revezamento da tocha ainda vai ter quatro estágios até poder voltar para Paris na cerimônia de abertura lá no Rio Sena, que, lembrando, é na sexta-feira já, hein? Ah, que linda a emoção dela, muito bonita esse momento. Obrigado.